Galera, vamos continuar aqui então com essa série falando sobre as continuações das animações clássicas da Disney e dessa vez Aladdin 2, O Retorno de Jafar, que tem uma aprovação de 33% dos críticos e 40% da audiência, sendo considerado um filme bem medíocre. Inacreditavelmente, a aprovação de O Retorno de Jafar é maior do que A Pequena Série A2. Foi tema do último vídeo aqui dessa série no canal, eu cheguei à conclusão que não é um filme ruim. Mas então, será que esse filme aqui desse vídeo merece estar na lista dos piores, das piores continuações da Disney? Ou será que existe alguma coisa boa nessa bobice aqui? Aladdin original é um clássico indiscutível, né? Por isso que fica grande dúvida. Mas relaxa que eu fiz esse trabalho aqui pra você, eu reassisti ao filme O Retorno de Jafar pra poder dizer aqui se ele de fato é bom, ruim, muito bom, sei lá. E também resumir o filme pra você que nunca assistiu, nunca teve coragem de assistir ou você que também já assistiu, mas não teve coragem de reassistir pra descobrir que é ruim, sei lá. Roda a vinheta então, vamos descobrir qual é a jogada de O Retorno de Jafar, vai lá. Galera, já é de praxe saber que nós, imaginários, apaixonados por animações, somos um pessoal bem criativo, né? Mas pra quem gosta de exercer a sua criatividade mais além e tá sempre evoluindo as suas habilidades, eu apresento pra vocês o Skillshare. É uma comunidade online focada em criatividade. Ela concentra milhares de aulas e membros que se reúnem pra buscar inspiração e também dar o próximo passo na sua jornada artística. Ele funciona como um serviço de streaming com acesso ilimitado a mais de 40 mil aulas e o melhor de tudo, sem anúncios. Tem aulas de fotografia, design, música, ilustração e muito mais. São várias opções pra você escolher e aproveitar. Eu, por exemplo, já comecei uma de criatividade aqui com a professora Emma Gannon pra poder entrar ainda mais no mundo das animações. Ah, e todas as aulas estão legendadas em português e as classes possuem curta duração. E por isso elas são perfeitas pra ser consumidas em qualquer lugar que você quiser. Tanto em casa, quanto na escola, quanto no trabalho, enfim, onde você preferir. E aproveita, porque só as primeiras mil pessoas que vão clicar no link aí na descrição desse vídeo aqui vão receber um mês grátis de Skillshare Premium. Você tá esperando o quê, então? Vai lá e se joga de cabeça no aprendizado. Link na descrição, tá bom? Valeu! Fala, galera! Eu sou o Imaginago. Bem-vindos a mais um vídeo. E bom, quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de O Retorno de Jafar. Já falei várias vezes que eu acho que esse filme é horrível. É realmente muito ruim. E nesse vídeo, basicamente, você vai descobrir o porquê. Eu realmente reassisti pra ter certeza e eu só passei raiva e essa raiva vai ser compartilhada aqui. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão! Já deixa aí nos comentários qual é a próxima continuação que eu vou analisar nessa série aqui, que já está no seu terceiro episódio. Tenta não comentar filme ruim, não precisa ser ruim. Eu posso falar de uma continuação boa aqui. Fala a que você mais gosta, que aí pelo menos eu faço um negócio legal aqui, né? E aproveita também pra deixar o like aí embaixo, porque vocês sabem, né? Se não tiver like na série, eu tô achando que vocês não estão gostando e eu vou parar a série, porque YouTube é isso, cara. É o que a galera tá gostando. Então tem que deixar o like pra defender o que você gosta aqui no canal. Tá bom? Tamo junto. Galera, o retorno de Jaffa, ele já começa chocante, porque a qualidade do filme já mostra que é 300 vezes inferior ao filme original. Tô falando de qualidade gráfica mesmo, o que é muito estranho, porque geralmente, mesmo sendo uma continuação pior do que a original, o que é bem comum, e no caso essa aqui é bem pior do que a original, geralmente, pelo menos a qualidade da animação de uma continuação, ela é melhor, né? Porque o tempo passa, a tecnologia melhora, e acaba que a continuação é visualmente mais atrativa do que a original, que é mais antiga. Eu discordo disso, mas normalmente as pessoas acham melhor. Mas não, essa aqui, além de horrível visualmente, é horrível também na história. Você mostra aqui uns bandidos correndo no deserto com a música que tem o mesmo ritmo daquela primeira do primeiro filme, eles tiveram preguiça, não quiseram nem criar uma música nova, simplesmente botaram a do primeiro filme aqui. E é uma versão até piorada dela. Nos fazem vibrar, nos fazem voar, ninguém nos detém. Enfim, esses bandidos aí do começo do filme são liderados por um cara chamado Abismal. Sim, o nome dele é Abismal. A vida não deu nem chance pra um cara que tenha um nome chamado Abismal. Como é que um cara desse não poderia ser um vilão na vida? É injusto! E aí, do nada, o Aladdin e o Abu pagam de heróis. Literalmente, eles batem nos vilões, eles roubam, inclusive, o dinheiro, os tesouros que eles roubaram, e eles saem correndo. Ou melhor, saem voando ali com um tapete mágico. O famoso ladrão que rouba ladrão tem mil anos de perdão. Essa é a lógica do Aladdin nesse filme, aparentemente. E assim, parece uma cena de super-herói mesmo. Não dá pra entender de onde veio isso e o porquê disso. Só pra deixar claro, é totalmente sem explicação, tá? É tipo, é isso. Você acha que em algum momento do filme vai explicar por que o Aladdin e o Abu resolveram pagar de heróis aqui? Por que eles estavam ali? Ou então, como o Aladdin achou o esconderijo desses bandidos? O que motivou ele a estar ali? Por que ele resolveu ter essa ideia? Como que ele foi parar ali? Não vai explicar isso no filme, é isso aí. A gente precisa de uma explicação. Porque ele não fazia isso no primeiro filme, ele não caçava bandido. Ele não roubava dinheiro de bandido. É uma cena sem sentido nenhum, é isso aí mesmo. Do nada, o Aladdin virou herói, e é isso. No meio do deserto, do nada, surge o Iago, meio preso na lâmpada lá do Jaffa, né? Que segue, porque ele foi tacado no deserto lá no final do primeiro filme. E agora ele tá completamente irritado, porque ele tá preso, né? O Jaffa tá pistola. Você agora irá me libertar, para que eu execute a minha vida. O Iago aproveita que o Jaffa tá preso na lâmpada e ele resolve que não vai ajudar ele. E vai abandonar a lâmpada dele ali, jogando num poço fundo. O que eu sempre achei bizarro, porque o Iago, durante o filme inteiro ele quer fortunas e não sei o que, nesse segundo filme aqui. Por que ele não esfregou a lâmpada e pediu três desejos pro Jaffa? Será que é porque ele conhece o Jaffa, sabia que ia ser perigoso isso? Bom, e aí o Iago começa a cantar. Ele tá livre do Jaffa e começa a cantar. O que já é o ponto horrível do filme. O maior ponto negativo da história das animações é alguém que teve a ideia de falar o Iago vai cantar o filme todo. Bem legal, ele é um ótimo cantor. Já chega, a mim você não pega, nessa lábia nunca mais eu caio. Cala a boca! A voz dele é horrível, Disney. Pelo amor de Deus, a Disney faz questão de fazer o Iago cantar duas músicas gigantescas nesse filme aqui com essa voz de taquara rachada dele que todo mundo odeia. E passe bem, que eu vou tratar de mim. A música dele é basicamente sobre ele não querer mais ser visto como um vilão e cuidar mais da vida dele, ele não quer mais servir a ninguém. Ninguém liga pro Iago. Assim, esqueceram de falar pra Disney que a gente odiava o Iago no primeiro filme. Ele era um personagem legal, bacana, porque ele era odiável. Ele só funciona no primeiro filme, porque o Jafar batia nele. Ninguém ignorou-te! Nisso, o Aladdin vem voando ali pra Agrabah, né. E ele vai jogando todos os tesouros que ele roubou dos bandidos para as pessoas pobres de Agrabah. Vocês não acham que isso é uma coisa de maluco? Não é possível que só eu notei isso. Tipo assim, o filme começa com os ladrões que roubaram de alguém. E pra essa quantidade de grana que eles roubaram provavelmente foi de alguém extremamente rico, né. Alguém com um tesouro desproporcional pra aquela época. E aí, o Aladdin chega com a Boo. Bate nesses caras que roubaram essa grana dos ricos. Ele pega esse dinheiro que ele roubou dos caras que roubaram. E sai distribuindo pra um monte de gente aleatória em Agrabah pela rua, jogando dinheiro pro alto. Qual o sentido disso? Tipo assim, tenta encontrar lógica nisso. Sei lá, alguém rouba o seu celular na rua. Tem celular, alguém roubou, saiu correndo. Chega um herói com um macaco no ombro dele. Pega o celular desse bandido que roubou o teu celular. Só que ele não te devolve o celular. Ele pega o teu celular e dá pra alguém na rua que precisa mais desse celular do que você. E você ficou sem o celular. E esse cara é o herói. É a coisa mais esquisita que você já disse. Mas imaginário, naquela época a desigualdade era muito maior do que hoje em dia. As pessoas eram muito ricas e as pessoas eram muito pobres. Então as pessoas roubavam mesmo. Primeiro que essa é literalmente a realidade de hoje em dia. Tipo assim, o Brasil é literalmente isso. As pessoas são extremamente ricas e outras são miseráveis. Então assim, não tem aquela época. Ainda é a mesma coisa. As pessoas ainda roubam, inclusive. Mas vamos usar essa lógica então que... Ah, os ladrões eram pobres, né? E tipo, eles roubavam porque eles não tinham grana. Então eles roubavam dos mais ricos que eles consideravam exageradamente ricos. Mas se essa lógica do roubo é válido, né? Porque o Aladdin não devolveu a grana pra galera rica. Provavelmente porque ele acha que eles já são ricos demais. Então não era melhor deixar com os bandidos que teoricamente precisavam também do dinheiro? Porque eles também são pobres? Enfim, qualquer lógica não faz sentido aqui nesse filme. O Aladdin chega pra Jasmine, inclusive. E dá um dos tesouros que sobraram pra ela, e ela gosta muito. Quer dizer, ele fez o mais bizarro ainda. É como se esse herói que pegou o bandido que roubou o teu celular ele pega o teu celular e dá pra alguém que tem 50 iPhones em casa. E você fica assim, mano, mas eu... Mano! Ah não, fui roubada. A comédia aqui é que o Aladdin tá usando a mesma roupa de mendigo que ele usava lá no primeiro filme, quando ele morava nas ruas. Mesmo namorando, literalmente, a pessoa mais rica daquele lugar ali. É impressionante. Enquanto isso, o Iago volta pra Agrabah e ele diz que vai tomar o palácio e vai ficar com muito poder, vai ser incrível, vai ser o novo sultão. São uns negócios absurdos. É sem sentido. O Iago, no começo, nada nesse filme faz sentido. Mas o Iago, principalmente, é bizarro. Você não entende o que ele quer. Até parece que ele tem a menor chance de ser o sultão de Agrabah. E o filme age como se isso fizesse algum sentido. Ele fala, não, porque eu vou ser o sultão, não sei o quê. Não é engraçado, não faz sentido, só é odioso. Eu quero dar uma macetada nesse papagaio. O Aladdin, agora, ele tá vestido de príncipe ali, do nada. Resolveu botar uma roupa nova, pelo menos. Ele foi para o almoço lá, que tava marcado com o sultão, beleza. Lembrando que isso aí deve passar alguns dias, sei lá. Pouco tempo depois do primeiro filme, porque não tem um avanço temporal aí. O Iago aparece pro Aladdin se fingindo de coitado, do nada. Do nada, ele aparece assim, no palácio, pra tentar enganar o Aladdin. E querer morar ali no palácio. Ele diz que tava sendo hipnotizado lá no primeiro filme o tempo inteiro pelo Jaffa. E ele, na verdade, não é um vilão. O Aladdin é sagaz, ele não acredita nele. E ele tenta capturar ele, inclusive. Mas logo em seguida, eles são atacados por aqueles mesmos ladrões que o Aladdin roubou no começo do filme. Rola uma confusão no meio da rua. E o Iago, sem querer, esse é um ponto importante, ele acaba salvando o Aladdin. Num momento de raiva, né. Ele faz com que os ladrões, junto com o Abismal, fujam. Obrigado por sua ajuda, você me salvou. E aí, o Iago diz que ele salvou o Aladdin. E agora, o Aladdin deve um favor a ele. E o Aladdin fala, não, realmente, eu tô te devendo, né. Você salvou a minha vida, agora eu te devo um favor. Assim, o senso de justiça do Aladdin é um negócio que você não consegue explicar. O cara é um papagaio, meu irmão. Você acabou de roubar dinheiro de bandido e jogou pra um monte de gente aleatória na rua. E aí, o Aladdin, que é um grande mentiroso compulsivo que a gente conhece muito bem, o cara só sabe mentir. Ele esconde o Iago em uma gaiola dentro do palácio. E ele mente pra Jasmine não saber que ele tá lá. Ele pretendia falar pra ela depois de jantar, segundo ele. Isso porque ele prometeu no primeiro filme que nunca mais ia mentir pra ela. Porque ele mudou, rapaz… Ai, mudou nada. Estragaram o personagem aqui. Porque na verdade, ele tinha mudado no final do primeiro filme. Ele não era mais mentiroso. Aí voltou a ser mentiroso agora, porque os roteiristas não querem saber. Eles só querem fazer um filme de bobice pra vender dinheiro. Vender dinheiro não, né? Ganhar dinheiro. Ninguém vende dinheiro. Em seguida, o Gênesis aparece. Do nada. Explodiu ali, ele volta de férias. Eu tinha até esquecido que o Gênesis existiu nessa série. Porque não parece o Aladdin esse filme, cara. É um negócio bizarro. E ele tirou aquelas férias lá no final do primeiro filme. E ele começa a cantar uma música dizendo as bobices que ele fez durante suas férias. Faz um monte de referência aleatória. Então provavelmente, na verdade, passaram-se algumas semanas, né? Desde o final do filme anterior. E o que me incomoda, isso assim… Esse filme parece mais infantil do que as continuações que já são infantis. Toda continuação da Disney é sempre menos sombria do que o primeiro filme. Toda não, tem exceções. Inclusive, o próximo Aladdin. Mas enfim, a gente fala disso depois. Essa aqui é extremamente infantilizada. É muito próximo de uma Peppa Pig. De verdade, assim, um negócio bobo. Que você fala, mano, isso era pra eu rir? Isso era pra eu achar legal? Tá ridículo, tô com vergonha alheia dessa bobice. O que importa é que o gênio diz que quando ele ganhou a liberdade dele, ele perdeu a maior parte dos seus poderes. E agora ele ficou mais fraco, né? Ele só consegue fazer bobices. E o mais bizonhento disso tudo é que ele voltou com as correntes no pulso, né? E no primeiro filme, ele tirou. Porque isso aí simboliza a liberdade dele, mano. Isso aí é corrente de escravo. Será que você não bate meio da cabeça? Enfim, lá no meio do deserto, o Abismal tá puxando a água do poço. Que foi o Iago que jogou no Jaffa. Convenientemente, o cara foi no meio do deserto pegar um poço d'água. E tem um poço d'água no meio do deserto, nunca vi isso na minha vida. Ele desperta o Jaffa sem querer ali, porque ele acha a lâmpada dele. E os outros bandidos fogem com medo da explosão. O Jaffa tenta ir até a Agrabah pra matar o Aladim. Mas ele tá preso à maldição da lâmpada, né? E agora, inclusive, ele tá preso às ordens do mestre da lâmpada. Que no caso, é o Abismal que esfregou. O Abismal, então, deseja o tesouro do navio naufragado de Coro do Mer. Que é bem famoso, inclusive, ele quer esse tesouro. E o Jaffa realiza de forma estranha. Ele meio que faz de forma literal. Porque, tipo, o cara pediu o tesouro do navio. O certo seria ele fazer o tesouro aparecer ali no deserto. Mas não, ele levou o Abismal até o tesouro, no fundo do mar. E o cara quase morreu afogado. Talvez queira que eu leve de volta para o deserto. Nisso, já foram dois desejos. Porque o Abismal foi obrigado a pedir pro Jaffa trazer ele de volta pro deserto. Pra salvar a vida dele. E o tesouro ficou no navio naufragado. Então, ele acabou não ganhando nada e gastando dois desejos. O Jaffa, então, diz pro Abismal que se ele cooperar com ele pra matar o Aladim ele vai realizar um último desejo de verdade pra ele. E o Abismal aceita, porque ele também odeia o Aladim. Não sejamos apressados, meu amigo lerdo da cabeça. Voltando pro palácio, o sultão resolve oferecer ao Aladim o cargo de vizir real, cara. Ou seja, ser o conselheiro dele. Que era o cargo que o Jaffa tinha no primeiro filme. Nisso, o Abu, que tava de guarda na gaiola do Iago resolveu abrir a gaiola dele por rajar e comer o Iago. Eu gosto, cara, eu amo o Abu, sério. Eu gosto demais dele, ele tem uma energia caótica. E eu gosto mais dele ainda, porque ele tentou fazer o rajar comer o Iago, cara. Isso é incrível. Mas acaba que o Iago consegue fugir ali, ele invade o jantar. Ele causa uma confusão ali, onde tá o Aladim e o sultão. O Aladim, inclusive, tenta explicar que o Iago foi hipnotizado pelo Jaffa. Que ele não é assim tão mal. Inclusive, é uma mentira. O Aladim tá mentindo, mais uma vez. Isso é o que mais me dá raiva no filme. Trouxeram o Aladim mentiroso de volta. Ou seja, ignoraram todo o aprendizado que ele teve no primeiro filme. Que foi um aprendizado. E ele volta a mentir! O cara não aprendeu nada! Na verdade, ele aprendeu. Só que aqui, eles destruíram o personagem. O sultão fica irritado com essa situação. Mas o Aladim fala, não, eu garanto. Eu vou ficar vigiando o Iago 24 horas aqui nesse palácio. Aladdin, você irá vigiar o Iago a cada momento. A Jasmine, por outro lado, fica extremamente triste com o Aladim. Porque ele mentiu de novo pra ela, ela achou que ele tivesse mudado. Todos nós achamos, Jasmine, a gente entende você. Aladdin, pensei que tivesse mudado. Jasmine, espere! O Iago fica mais ou menos ressentido. Porque o Aladim salvou a vida dele ali, né. O sultão tinha mandado matar ele. E o gênio tenta convencer o Iago a ajudar o Aladim e a Jasmine a voltarem a ficar juntos. Cara, que filme… Até agora, o filme não tem sentido nenhum, cara. Tudo que eu sei é que o Jaffa vai voltar. Mas do nada, o Iago vai falar com a Jasmine pra voltar com o Aladim? Que… Bom, o Iago vai lá e ele fala pra Jasmine que ele salvou a vida do Aladim. E é por isso que o Aladim fez aquela confusão no jantar. Porque ele tava devendo pra ele. E ele começa a cantar. O Iago, ele começa a cantar pra Jasmine. Ele resolveu falar… Jasmine, vou cantar uma canção com essa minha voz belíssima. Não, não pode ser. Por quê? Por quê, Disney? Por que alguém falou… Mano, o Iago é um excelente cantor, não é? Ele é chato! Não sei o que você vê nesse bocão! Outra, eu não sei como ele tentou ajudar o Aladim de alguma forma. Porque ele ficou o tempo inteiro falando mal, mal do Aladim. Como é que ele ia ajudar ele? Ah não, o Aladim é um lixo, é um otário, ele mente pra você. Que tipo de ajuda é essa? Esqueça esse rapaz! Jamais esqueça esse rapaz! Deixa só as coisas feias que ele faz! Por sorte, que na verdade não é sorte, coisa isso não é nenhuma. É coisa dos roteiristas. A Jasmine ignorou tudo que o Iago falou. E resolveu achar que o Aladim vale a pena. Então, tipo assim, o Iago não serviu pra nada. Cantou no nosso ouvido à toa. E a Jasmine resolveu por ela mesma que, ah não, o Aladim vale a pena. Mesmo você falando um monte de verdade pra mim, o Aladim vale a pena. Assim, essa cena não faz o menor sentido, simplesmente. A Jasmine mais uma vez perdoa o Aladim, e eles ficam juntos no final. O Jaffa tá ali, observando a cena toda. E ele percebe que o Iago tá se aproximando dos membros do palácio. E pretende usar ele. Ele encurrala o Iago ali em algum momento. E ele diz que ele tem uma surpresa mortal para o Aladim e para o sultão. E ele diz que o Iago vai ter que levar o Aladim junto com o sultão em um lugar específico. E o Iago ainda não é herói, nem nada. Você não gosta dele até esse momento. Ele simplesmente é um cara que quer ficar rico no palácio. Queria se aproximar do Aladim pra poder ficar rico, ele não… É isso. O Aladim, ele diz pra Jasmine que ele acha que eles podem confiar no Iago. E eu não sei de onde que o Aladim tirou essa confiança no Iago. Sendo que o Iago salvou a vida dele sem querer. Ele deixou isso claro pra ele. E ele ainda falou assim, tu me deve. Que tipo de pessoa confiável, quando te ajuda, fala tu tá me devendo, eu te ajudei, tu me deve agora. Não é uma pessoa confiável, é uma pessoa interesseira. É uma pessoa que faz as coisas baseadas nela. O Iago chega pro Aladim e ele fala que ele deveria levar o sultão pra um passeio de tapete, pra poder amenizar as coisas ali que o Iago fez. O Iago, inclusive, diz que sabe um lugar perfeito pra eles passearem. Que é onde o Jafar combinou de que ele vai tentar matar o Aladim. Mas o Iago ainda fala, não leva o gênio da lâmpada. Não leva o gênio da lâmpada, porque o gênio é muito tagalela. Ele vai tentar palhar, ele vai fazer bobistas. Não leva o gênio, não. O Aladim aceita essa ideia sem sentido nenhum. Tipo assim, ah, não, vai nesse lugar que eu quero. O Aladim não conhece o lugar, o Aladim viaja de tapete. Por que ele tem que ir na sugestão do Iago? Ele fala, não, Iago, você é confiável. Eu vou lá, eu vou levar o sultão pra esse lugar suspeito que você tá falando aí, e é isso. E a Germina ainda fala, Iago, você é muito confiável e muito incrível. Sendo que o Iago tá levando eles pra armadilha do Jafar. A gente não sabe disso, mas enfim, né. Até agora, ele não demonstrou nada de ser confiável, eles estão confiando nele. Enquanto isso, o Jafar vai até o gênio e o enfrenta. O Jafar, ele vai até o gênio. Jafar? Lamento estragar seu piquenique, rapazes. Não faz sentido essa luta, além de ser ridículo, daqui a pouco eu vou falar disso. O Jafar vai até o gênio, sendo que ele falou pro Iago. Faz o gênio não ir pra esse lugar, porque o gênio vai atrapalhar tudo. O Jafar tava com medo do gênio, e agora ele simplesmente vai enfrentar o gênio sozinho. Então assim, por que o gênio não podia ir e o Jafar já ia enfrentar ele? Ai, cara. E o Jafar ainda enfrenta o gênio cantando uma música, cara. Dizendo que o gênio não é nada, ele não é de nada. Porque agora ele tá livre, e ele perdeu a maior parte dos poderes dele. Ele tá mais fraco que o Jafar. Só faz palhaçada, você não é de nada. E de fato, o Jafar é mais forte do que o gênio. E ao invés de terem feito uma luta incrível entre os dois gênios, eles fizeram essa música ridícula pra economizar dinheiro. Até quando dava pra ser bom, porque podia ser incrível uma luta entre o gênio e o Jafar, uma luta real mesmo. Eles não fizeram, eles fizeram uma música infantil nível Peppa Pig. Mas que revigorante. O Jafar derrota o gênio, obviamente. Agora ele vai até o lugar em que o Iago levou o Aladim. E o pássaro, né, ele já tá ali, mano, arrependido. Porque ele sabe que é uma armadilha pro Jafar, mas ele não faz nada. Então o abismal surge numa emboscada ali, sequestra o sultão. O Aladim fica com raiva do Iago, mas ele sai correndo primeiro pra tentar salvar o sultão, que foi sequestrado por uns caras que estão voando nos cavalos de fogo, uns troços com asa lá que foi feito pela magia do Jafar. E é claro que o Aladim não sabia o motivo disso tudo mas ele suspeitava que era o Iago. Sendo assim, termina com o Aladim caindo numa cachoeira e o Jafar fala deixa, deixa que eu quero que ele volte pra Agrabah, eu só quero o sultão. Então o Jafar, na verdade, só queria o sultão. Ele pega o sultão, sequestra ele, bota ele numa jala, e é isso aí. E você, Iago, fez um bom trabalho. O Aladim volta pra Agrabah, pro palácio. Mas na entrada, logo o Gazurco, né, aquele guarda ele prende ele pelo suposto assassinato do sultão. O Jafar, na verdade, ele se transformou na Jasmine. E condenou o Aladim à morte, dizendo que ela encontrou o turbante do pai dela no quarto do Aladim, do lado de uma faca também. Então, claro que isso tudo foi uma armação mas já foi o suficiente pra o Aladim ter a sua morte decretada. Estou tão preocupada... E o mais bizarro é que o Jafar tá transformado na Jasmine disfarçada de mendiga! Quando ela tava lá, lembra quando ela fugia do palácio no primeiro filme? Ele pega e se disfarce dela, aleatório! Por que ele fez isso? O que tá acontecendo? Por que as pessoas estão se vestindo de pobre? Eles são ricos! Que ele não usou a roupa da Jasmine normal, mano? Caraca! Eu não... Enfim, chegou o dia da morte do Aladim pelo assassinato do sultão, né pelo suposto assassinato, na verdade, pelo falso assassinato. E o Jafar se disfarça de Jasmine pra poder acompanhar. E ele tá lá vestido com a roupa de Jasmine mendiga, mas tudo bem. Ninguém liga pra isso. Enquanto isso, o Iago tá 100% arrependido. Ele liberta o gênio pra que ele possa tentar salvar o Aladim a tempo. E pelo amor de Deus, galera, olha o nível dessa animação aqui. Isso aqui parece até coisa da vídeo-brinquedo, cara. Olha esse Aladim com os coliose aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível o negócio desse que a Dini fez isso aqui. E a falsa Jasmine, né, o Jafar, aparece ali pro Aladim só pra ele saber que, ó, na verdade, eu sou o Jafar e tu tá morrendo por minha causa, porque eu voltei. É o retorno de Jafar, rapá! Seu pivete! Hã? Jafar! O gênio salva o Aladim, obviamente, a tempo, né na última hora ali, depois dele ser salvo pelo Iago. O Iago pede pra que todos fujam, né. E todo mundo perdoa o Iago, no começo de conversa depois do Iago ter feito essa bobiça toda. Ele pede pra eles fugirem, porque o Jafar é invencível. Mas o Aladim diz que eles vão derrotar o Jafar de uma vez por todas senão não vai ter futuro. E aí o gênio explica pro Aladim que o Jafar pode ser derrotado é só destruir a lâmpada dele, não é tão difícil. Na verdade, é difícil pra caramba. Se destruir a lâmpada, você destrói o Jafar. Todos vão até o Jafar pra derrotá-lo, mas o Iago fica com medo ele diz que ele já se redimiu e ele vai embora pra sempre. Será que é pra sempre? Será que o Iago não vai voltar no final pra salvar a todos? Será que vai, né? Será? Não dá pra saber, ninguém pensou nisso, com certeza. Seria surpreendente! O Jafar, ele pede pro Abismal pra que ele deseje a sua liberdade. Olha que safado! Mas ele diz que não. O Abismal fala, não, eu quero grana, eu quero muita grana. E o Jafar fala que ele pode dar todo o dinheiro pra ele ele inclusive gera vários tesouros ali, um monte de coisa pra ele pra que ele fique rico e use o último desejo dele pra libertá-lo. Eu nem sei se isso aí que ele fez é de acordo com a lâmpada, tipo, realizar desejos pros outros que não foram pedidos. Então, tipo, ele dá um monte de tesouro pra ele depois você usa o terceiro desejo pra me libertar. Acho que isso vai contra as regras da lâmpada, mas beleza. Lembrando que o gênio da lâmpada, segundo as regras do próprio primeiro filme ele não pode matar ninguém, é por isso que o Jafar não saiu matando um monte de gente não matou o Sultano, matou o Aladim, porque ele não pode matar por causa da regra que ele tem que obedecer. Inclusive, nesse momento, o Jafar acha que o Aladim morreu lá porque o Jafar é um gênio, né, e ele não ficou lá pra ver a execução do Aladim. Ele saiu antes do gênio roubar ele, inacreditável. O Abismal, ele fica enrolando ali o Jafar porque ele acha que se ele libertar o Jafar o tesouro todo que ele fez ali pra ele vai sumir. O que não é tecnicamente errado, talvez ele estivesse certo talvez, de fato, o Jafar estivesse enganando ele. Se o tesouro sumisse depois, faria sentido o que o Jafar fez. O Aladim surge escondido ali, ele consegue roubar a lâmpada do Jafar momentaneamente mas o Jafar percebe, ele sai destruindo tudo ao redor sai quebrando tudo, a lâmpada vai cair longe pra caramba. O gênio se disfarça de Aladim pra distrair o Jafar. O que funciona no momento ali, o Aladim inclusive tenta pegar a lâmpada pra destruir, ele chega perto mas o Jafar derrota o gênio de novo, e o gênio acaba desmaiado, coitado. A destruição que o Jafar gerou começou a abrir umas fendas no chão, cara com lava e tudo, com a confusão. O Aladim, inclusive, quase cai pra morte pendurado numa pedra ali que tá boiando na lava. E eis que quando a esperança parecia perdida o Iago salva a galera, ele chega! Ninguém esperava, como imaginar, minha cabeça explodiu. Um personagem que falou que embora do nada voltou no final pra salvar a todos. Muito não clichê! O Iago, ele quase morre pra jogar a lâmpada do Jafar na lava como a sua última atitude. De fato, ele realmente quase sacrificou a sua vida. Não! O Jafar é destruído de uma vez por todas e convenientemente, tudo o que ele destruiu com a sua magia volta ao normal, mas infelizmente o Iago sobreviveu no final. Ele está bem? Não, 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 não! Sinceramente, uma das piores continuações da história da Disney. Destrói o personagem principal que volta a mentir. Tinha parado de mentir, tinha aprendido agora voltou a mentir porque é engraçado, aparentemente é engraçado. Além de ser ruim demais na qualidade gráfica, a história é bizonha. Você não sabe pra onde ela vai em vários momentos. Colocaram um papagaio irritante pra ser o protagonista junto com o Aladim. Sério, eu odeio o Retorno… Eu odeio esse filme! Odeio o Retorno de Jafar. E outra, o Aladim do nada termina o filme falando assim Então, galera, eu não quero ser o vizir lá do Sultão que eu queria ser o filme todo no começo do filme. Eu, na verdade, quero viajar pelo mundo e conhecer várias coisas do mundo. O quê?! É sério, de onde saiu essa ideia? O Aladim não deu, em nenhum momento do filme a entender que ele queria visitar, que ele tava preso que ele queria ver outros lugares do mundo. Do nada, ele meteu essa no final. Do nada! Do nada, do nada! Mas a grande verdade é que a Walt Disney queria divulgar a série do Aladim que se passa depois desse filme aí, e que ia estrear na TV na época. Eu quero conhecer o mundo, quando há tanta coisa a fazer. Tanta coisa pra se ver. Quer calar a boca?! O que aconteceu com os caras? Imagina, chegou no final do filme e os caras pensaram assim… Ih, faltou divulgar a série no filme! Tenta encaixar no final aí uma divulgação da série. Fala que o Aladim quer viajar pra conhecer o mundo. Porque a série vai ser isso, ele conhecendo vários lugares do mundo, esquecemos! Enfim, sem sentido nenhum, eu não aguardo esse filme. Eu acho que ele destrói a personalidade do Aladim. O gênio tá fraquíssimo, não tá nem engraçado esse filme. O Jaffa, que tinha um potencial absurdo, que é um dos melhores vilões da Disney. Tá um Zé Bunda aqui nesse filme, faz coisas idiotas. Eu prefiro muito mais o Aladim 3, que esse sim é um filme que tem qualidade. Ele não tem uma qualidade gráfica incrível, mas ele tem uma história muito boa. Vou falar em breve aqui dele, nessa série aqui, se vocês quiserem. Mas você pode discordar de mim, você pode falar Imagina, eu acho que o Retano de Jaffa é o melhor filme que eu assisti na minha vida. Tudo bem, eu concordo. Quer dizer, eu não concordo. Na verdade, é o extremo oposto disso. Mas eu respeito a sua opinião, tá tranquilo, isso aqui serve pra isso. Mas será que você gosta desse filme mesmo? Ou você gosta do que você lembra do filme quando você assistiu quando era pequeno? E quando não tinha, né, um certo senso crítico, que a maioria das crianças não tem? Será que você tem um apego emocional a esse filme? Essa que é a minha pergunta. Ah, mas isso é um erro monumental. Cada um com a sua opinião aqui, mas eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir. Ou você pensar, caramba, eu nunca tinha pensado nessas bobices do filme porque eu não me ligava. Mas é isso, é ruim. Eu achei horrível. Comenta aí o que você acha desse filme aí embaixo. Inclusive, sugira aqui a próxima animação. Tem que comentar a próxima pra eu assistir aqui. Porque essa série depende 100% dos comentários de vocês, tá bom? E tem que estar inscrito no canal também, com o sininho ativado. Porque não adianta sugerir uma animação e você não vai estar aqui quando eu fizer um vídeo sobre ela, tá bom? Tamo junto, ó. Outros vídeos vão aparecer aqui agora pra você. E até a próxima, fui! Tchau, tchau, tchau.